E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com os vídeos? É, vamos fazer um box aí do presidente da Electronics LF, vamos lá? Electronics LF, eletrônicos em geral, o que você procura você acha aqui, link na descrição do vídeo. Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Então pessoal, estamos aqui com essa lanterna Tática Militar, vamos lá ver as especificações dela aqui. Feita com alumínio e utilizada em aeronaves, leve e compacta com 800 lumens, feixe de foco ajustável zoom de 1-2000 de zoom, SOS estroboscópio, vida útil 100.000 lumens, bacana, lanterna Tática Militar X900, vamos lá, vamos ver o que vem dentro dela. Ó, bacana, hein? Opa, ó, ela dá o zoom mesmo, hein? Ó, modelo End, pesado, hein? Vamos ver o que vem aqui junto. Vem uma bateria, Ultra Fire, 6.803.7 volts. Bacana, hein, o carregador, né? Vem uma fonte, você pode estar carregando a tomada, ou o acendedor do carro, hein? Muito bacana, hein? E tem um sinalizador aqui, né? Vamos ver como que funciona? Vou colocar aqui do lado. Certo, isso aqui são os carregadores, beleza? Vamos usar aqui, ó, a bateria que vem. Opa. Ó, bacana, hein? Você pode usar também pilha, essa pilha aqui é 3A, hein? Pode ficar com reserva, né? Se caso descarregar aqui, né? Pode ter uma reserva de pilhas. Muito bacana, hein? Vou colocar aqui. Vamos lá. Positivo para baixo. Vamos puxar. Vamos ver se é forte mesmo. Porra! Vou apagar a luz aqui, hein? Ó! Forte pra caramba, mano. Deixa eu dar um zoom aqui pra ver. Hum, ela vai fechando o foco, ó. Bacana! Ó! Muito bacana. Fala também de sinalização, vamos ver. Forte pra caramba, hein? Ó! Forte pra caramba, mano. Você é louco! Você vê que é outra opção, né? Pra sinalizar. Vamos ver aqui. Ó! Essa é a espada do Darth Vader, hein? Bacana, hein? Bacana essa lanterna militar, hein? Muito útil. Beleza? É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreveu no canal. Não se esquece. Eletrônicas das LF, hein? Vai estar na descrição do vídeo aqui o link do Mercado Livre. Onde você pode estar comprando essa lanterna. XX9000, hein? Lanterna Tática Militar. Beleza? Fui! Fui!